ó mano, ó mano, ó inútil, olha aqui fala Diego, o que você quer já de manhã? tá louco? pode nem ficar sossegado assistindo TV o que você quer? fala aí, tô indo pra minha cara você sabe o que eu quero, tá na hora do meu café já é, tá na hora do nosso café mas vocês acabaram de comer, quer mais? comer de novo não, a gente não quer comer não a gente quer ficar sonhando com o prato lá com a tigelinha e ver nossa fachela de enfeite claro que não quer comer tá louco? e se eu só fico aí nessa TV aí? vai, larga esse celular aí, o seu inútil ei, meu amor, hein? vai, 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 põe comida pra nós lá calma anda calma aí que a cena do filme tá boa eu quero ver o que vai acontecer nessa parte todo mundo tá encolhido lá eu não quero saber que todo mundo vai encolher ou vai crescer vai eu quero comer inútil anda logo olha a cara do Simba de fome olha pra minha cara se eu tô aqui fazendo o que? se eu tivesse com a barriga encheia eu tava aqui deitado no sofá, no meu sofá e você tá no meu sofá anda logo calma, Jacob, calma fica aí de rabo dos olhos, olhando escondido escondido hein? em nada vamos? hã? melhor que você quer não você já comeu deixa eu assistir se você não for lá lá na frente, se eu não ficar chamando você tá louco? todo dia a mesma coisa todo dia você sabe que eu tenho que comer duas vezes? você sabe disso? eu tô em fase de crescimento tá, 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 tá bom vou pegar aqui já deixei esse parado é isso aqui que você quer? é, é isso aí mesmo é isso aí é essa marca aí de frango uma delícia tô chegando, tô chegando cheguei sai fora e comece a comida oxe, sai fora esse é um das melhores é uma delícia já tá acabando tem que comprar a gente tá viciado viciado é mas tem que comprar é nóis vai, enche a barriga aí vou encher mesmo tem que comer mesmo tá, agora posso ir assistir? vai, some daqui deixa a mãe comer em paz e noite e noite